Susto numa casa de shows em Vitória, a estrutura desabou e frequentadores ficaram feridos. Delegacia Regional da Serra fecha as portas por falta de policiais. Quem procurou o local voltou para casa sem atendimento. Fachada de teatro é apedrejada por vândalos em Vila Velha. Traficantes expulsam famílias de condomínio na Serra. Os bandidos estariam cobrando uma espécie de pedágio para a população. Acidente no norte do estado. Um trator bateu num poste e derrubou um fio elétrico. Um trabalhador rural morreu eletrocutado. O primeiro dia de funcionamento do novo aeroporto de Vitória. Os passageiros gostaram do que viram, mesmo sabendo que as aeronaves continuam pousando na pista velha. Segundo a Infraero, ainda falta um dispositivo de segurança. Uma tradição passada por várias gerações. Reunir a família, saborear a tradicional torta capixaba e caçar ovos de chocolate. Há meio século, a família de Dona Tereza comemora a Semana Santa assim. E no Convento da Penha teve celebração da Paixão de Cristo. Tudo isso no Tribuna Notícias, segunda edição. Olá, boa noite. Semana Santa é tempo de reflexão. Muitas famílias aproveitam o feriado prolongado para se reunir e saborear a tradicional torta capixaba. Na casa de Dona Tereza, essa tradição é mantida há 50 anos. Páscoa na casa da família Carvalho tem que ter torta capixaba. E na sexta-feira santa, a missão de preparar as delícias é da Dona Tereza. Ela é carioca, mas tem o Espírito Santo como segunda casa. E aqui no estado, aprendeu a receita da torta que é uma delícia. Eu morava no Rio e a gente comia outros tipos de peixe, que a gente não conhece essa torta, né? Aqui é novidade para mim, quando mudei para cá. Aí eu acho deliciosa. E minha família toda adora essa torta. Todo ano, ao redor da mesa, a família Carvalho celebra a Páscoa saboreando a torta da Tereza. E aí, Daniela, como é que está a torta? Maravilhosa, como sempre, né? Gostinho do tempero da mamãe. A união é característica dessa família que carrega muitas outras tradições de Páscoa. Outra tradição da Páscoa aqui na família Carvalho é a confecção dos ovos. E essa missão é dos pequenos. Elas soltam a criatividade na hora de decorar os ovinhos. O que você vai colocar no próximo ovinho que você for fazer? Eu não sei. É uma ideia de amarelo. Estou fazendo um tipo, um ovo assim, com pintinha verde, azul. O seu ovo é colorido, então? É, é colorido. A Diana, que hoje tem 14 anos, sempre participou da confecção dos ovos. É a tradição da família. Desde pequenininha todo mundo faz isso. É algo que você pretende levar para o resto da sua vida? Com certeza. Fazer para a minha família também. Dona Tereza também faz questão de manter a mágica da caça aos ovos de chocolate. Primeiro, ela desenha as pegadas. Depois, esconde os ovos. E aí, as netas partem para a busca. Eu e minha irmãs pegamos as pegadinhas para poder achar os ovinhos. E é divertido? Sim. Meu irmão mais velho tem 51 anos. E mamãe já escondia os ovinhos quando ele era criança, né? Então, tem mais de uns 45 anos. E se Deus quiser, vou fazer com os meus netinhos também. Páscoa é momento de reflexão, de oração. Ao nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nada melhor do que fazer tudo isso estando ao lado de quem a gente ama. Que todos tenham uma Páscoa como existe aqui na minha casa. Todo mundo merece isso. Isso é muito importante, viu? Isso aqui é uma tradição que eu adoro. É maravilhoso, viu? Muito bom. Verdade, Dona Tereza, que todos tenhamos uma Páscoa de paz e muita reflexão. Em Vila Velha, vândalos jogaram pedras na fachada de um teatro. Olha só. Ontem à noite, as câmeras de vídeo monitoramento da Guarda Municipal de Vila Velha flagraram uma ação de vandalismo. Três pessoas teriam jogado pedras nos vidros que formam a fachada do teatro municipal. A central de operações acionou uma equipe da guarda e os agentes fizeram uma varredura na praça. Nessas imagens, vemos eles correndo. A nossa central, ela enviou viaturas até o local e fez o acompanhamento para poder tentar impedir que esses delinquentes continuassem a depredar o patrimônio do município. Foi logrado o êxito e nós estamos aí combatendo esse tipo de atitude de pessoas que ficam morando aí na praça Duque de Caxias. Os problemas com vandalismo aqui na praça Duque de Caxias não são novidade. Existe uma concentração de moradores de rua dormindo aqui e alguns deles são usuários de drogas. Basta um motivo qualquer para começar uma discussão ou então para começar a depredar o patrimônio público. No ano passado, a prefeitura gastou 92 mil reais só com manutenção e reposição de itens depredados. Na tentativa de impedir mais vandalismo, a Guarda Municipal está vigilante com as câmeras pela cidade 24 horas por dia. O vídeo monitoramento tem um papel fundamental na parte de segurança do município, porque é um olho digital, na realidade ele está presente 24 horas por dia, é uma máquina e ela faz com que as ações da Guarda sejam legitimadas, bem como ela também constata que essas pessoas estão causando infrações ou até mesmo crimes. E assim dá para responder de forma rápida, né? Exatamente. O acidente deixa oito feridos numa casa de shows em Vitória. As imagens foram registradas no momento em que as vítimas eram socorridas. Um tablado que cobria uma piscina não teria suportado a quantidade de pessoas. Algumas que estavam sobre a estrutura caíram. Outras ficaram feridas e tiveram que ser levadas a hospitais. A casa de shows fica na rodovia Sera Finderense, no bairro Grande Vitória. Nós tentamos falar com o responsável pela casa de shows, mas não tivemos retorno. Quem procurou a Delegacia Regional da Serra na tarde de hoje voltou para casa sem atendimento. Olha só o porquê. O aviso foi bem claro e direto. Confecção de boletim temporariamente suspenso. Isso causou o maior tumulto na porta da Delegacia Regional da Serra. Abraão foi assaltado ontem e teve os documentos roubados. Quando chegou aqui, deu de cara com a porta fechada. Eu cheguei, os policiais estavam acabando de sair, falaram que iam levar um adolescente lá em Vitória. Aí, só que tem um policial lá e só um policial não tem como atender. Dona Maria, de 66 anos, passou pela mesma coisa. Ela veio junto com o neto de 16 que teve o celular roubado. Ficou espantada quando se deparou com a situação. Olha, uma coisa muito difícil eu vim nesse lugar. É a primeira vez que eu estou vindo. Então, para mim, é surpresa. A senhora não esperava encontrar portas fechadas aqui na Delegacia, né? Não. Porque se que é isso, funciona normal, 24 horas. Então, a nossa situação agora ficou difícil, complicado. Quer dizer, se para vir amanhã ou na segunda. Dois dos policiais do plantão teriam saído da Delegacia para levar menores a uma unidade socioeducativa. Aí, com isso, o atendimento ficou prejudicado. Eu acho um desrespeito com o cidadão. Você chega com a porta fechada, eu me sinto indignado com isso. Fica difícil, não tem como, é voltar para casa. Bem, a Polícia Civil disse que o plantão da Delegacia já está normalizado. Trabalhador rural morre eletrocutado após acidente no norte do estado. O fio de alta tensão teria caído sobre um trator onde estava a vítima. O trabalhador rural, identificado como Eliel Arcanjo, não conseguiu sair do veículo a tempo e acabou eletrocutado. O acidente aconteceu numa propriedade rural em Linhares e teria sido provocado por um segundo trator que passava pelo local. O veículo bateu contra o poste e a fiação caiu. Outros cinco funcionários da fazenda estavam com a vítima no trator, mas conseguiram pular a tempo de não serem atingidos. Apesar da inauguração do aeroporto de Vitória, os pousos ainda não estão sendo feitos na nova pista. A Infraero pediu um prazo de 60 dias para autorizar as operações. Mesmo assim, quem passou pelo novo aeroporto gostou do que viu. São 29.500 metros quadrados, 71 pontos comerciais e um terminal novinho em folha. Para capixabas e turistas, não tem como comparar o aeroporto velho com esse aqui. Uma estrutura boa demais, grande, acesso tranquilo, bem melhor que o outro. Estamos indo embora hoje. A gente chegou no aeroporto antigo e estamos indo embora no novo. A estrutura oferece também estacionamento com 1.700 vagas para carros. Além disso, três linhas de ônibus atendem trabalhadores e passageiros. São as linhas Municipal 123, Aeroporto Boa Vista, Transcall 541, terminais de Vila Velha, Carapina, via Aeroporto. E Transcall 539, terminais de Carapina, Jardim América, via Aeroporto. Uma pista com quatro faixas dá acesso ao novo terminal. O que o senhor, como taxista, achou do trânsito? Achou que a solução foi boa ou não? Precisa melhorar em alguma coisa? Qual a sua opinião do senhor? Não, acredito que isso foi bom, entendeu? Fizeram da forma que nós estávamos precisando, né? Só tem que melhorar nas marcações e nas placas que precisa ainda ser colocada, né? Mas depois das placas eu acredito que vai melhorar mais ainda. Então falta muita coisa para colocar ainda em funcionamento, né? Mas já estamos felizes, só tem a melhorar agora. Por enquanto as decolagens serão realizadas na pista nova e as aterrissagens somente na pista velha. Isso porque falta um dispositivo importante para realizar procedimentos de pouso. Se trata de um equipamento de aproximação de precisão. Segundo a Infraero, as aeronaves turbo a jato precisam de um dispositivo como esse para realizar pousos com segurança. Segundo o representante da Infraero, operadora do terminal, dentro de cerca de 60 dias as operações estarão funcionando 100%. A Infraero aposta que em no máximo 60 dias, em ajustes finais, nós possamos entregar o restante que falta da pista já homologado com esse equipamento que é essencial para fazer uma operação mais segura, uma operação visual mais segura. E eu entendo que dentro desses 60 dias o aeroporto já vai estar em condições de operar tanto para pousos quanto para decolagem na nova pista também. A ação de criminosos no condomínio Ourimar, na Serra. Famílias estão sendo obrigadas a deixar o local porque não aceitam as ordens impostas por traficantes. Esta semana o chefe do tráfico foi preso. Outra caçada chega ao fim. Os policiais da Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra prenderam Marconi de Oliveira Lopes, apontado como chefe do tráfico no condomínio Ourimar, na Serra. O envolvimento dele nos crimes começou antes, mas foi só em 2017, quando aqueles que então eram os chefes de Ourimar foram presos, que Marconi assumiu o comando. Os rivais que começaram a vender drogas no condomínio se tornaram concorrentes e foram eliminados, como Arthur Henrique Gonçalves Silva e Valneidson Moraes de Lima. Além desses, Marconi também é o responsável por outras mortes, por expulsar moradores de dentro de casa e pelas leis próprias do tráfico impostas no local. De dentro de um apartamento de luxo, em um condomínio em Colina de Laranjeiras, Marconi comandava uma rede criminosa em Ourimar. No ano passado, a Secretaria de Segurança Pública registrou sete mortes no condomínio, além de 48 famílias expulsas. Com um número crescente de crimes, a polícia militar intensificou as operações em Ourimar e, em seis meses, chegou a prender 50 suspeitos de tráfico e homicídio. Enquanto isso, a polícia civil investiga as conexões dos envolvidos para prender chefes como Marconi. Inaugurado em 2016, Ourimar era a esperança de centenas de famílias que não tinham um lar para viver. Mas o sonho acabou quando criminosos passaram a dar ordens no condomínio, confrontar a polícia e a expulsar moradores. Um casal com quatro filhos teve que escolher entre pagar uma taxa para os traficantes ou deixar a casa. Juntos, eles pegaram um ônibus na rodoviária de Vitória, rumo ao Rio de Janeiro. Cinco homens, cinco rapazes, na faixa de 25, 26, 27 anos, e um estava armado, sim. Entraram dentro da minha casa, cobrando dinheiro. R$ 150,00 eles estavam cobrando pela segurança nossa mesmo, dos moradores do condomínio. Ele chegou a fazer ameaças para a senhora dentro da sua casa? Deixaram um bilhete debaixo da minha porta quando soube que eu fiz o boletim de ocorrência. E no bilhete estava dizendo, se vocês não saírem, naquela data eles iam entrar no meu apartamento e barbarizar com a minha família todinha. O secretário de Segurança Pública diz que esses dias ficaram para trás, que as ações da polícia mudaram o condomínio. Já a Secretaria de Habitação da Serra afirma que desenvolve trabalhos em Ourimar para reduzir a violência. Entre declarações dos órgãos públicos e prisões feitas pela polícia, estão as vidas de 2.500 pessoas que moram nos 608 apartamentos nos dois prédios. Marconi já dava apoio ao grupo que comandava o tráfico antes dele e assumiu assim que os antecessores foram presos. Agora que ele também está atrás das grades, resta saber se outro criminoso vai aparecer para tomar o lugar dele, ou se o condomínio Ourimar vai finalmente ser o lar de cidadãos de bem. O que a minha família passou não deu um desejo para ninguém, nem para o pior inimigo. E a seguir a celebração da Paixão de Cristo, fiéis lotaram o Convento da Penha em Vila Velha durante a tarde. A gente já volta. No Convento da Penha, fiéis se reuniram para celebrar a Paixão de Cristo. A liturgia nesta sexta-feira santa nos convida a reviver os últimos momentos de Jesus Cristo, o caminho percorrido pelo Salvador até a crucificação e morte. A riqueza que Jesus partilha conosco, essa redescoberta da gente mesmo, nossos valores e nos sermos cuidadores uns dos outros, com amor, com expressão do nosso amor que herdamos de Deus como seus filhos e filhas. No Convento da Penha em Vila Velha, fiéis se reuniram para a tradicional celebração das três da tarde. Dona Eunice é uma mulher movida pela fé e que todos os anos faz questão de comparecer ao convento nesta época do ano. Certa vez me deu uma dor na barriga, a barriga inchou, e eu me peguei com ela e vim descalça a pé para cá. A filha pedia a ela a cura. Você acredita que eu já cheguei em casa com a barriga desinchada e sem dor nenhuma até hoje. Então, isso para mim é uma glória muito grande. Atenta, Maria das Graças escutava a liturgia e refletia. A gente sente, a gente vê o que aconteceu por nós, o que ele fez por nós, né? Então, somos gratos por isso. Silvani foi acompanhada do marido e do filho, um momento que para ela é essencial a participação da família. Valorizar a vida, principalmente, e aos pais, né? Porque hoje em dia a gente tem que pedir que os nossos filhos acompanhem a gente em tudo que fala da palavra de Deus. E é sobre a vida a mensagem de Páscoa do Frei Paulo. Desejo a todos boa Páscoa, que seja realmente essa passagem de por uma vida melhor, no sentido pleno da palavra, né? De dar o melhor de nós, estarmos unidos, buscarmos juntos, saídas, respostas para as nossas preocupações, nossas dificuldades. E amanhã, às sete da noite, acontece a Vigília Pascal na Capela do Convento. E a gente fica por aqui, outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeiro de São, ao meio de meia. Muito obrigada por assistir ao Jornal, uma boa noite e até segunda. Jornal, uma boa noite e até segunda.